Ora cá, com a Hilton Medeiros. Nós já começamos a semana passada, alguns setores que estavam com vazamento, estavam com algumas infiltrações, então foi trocado todo o material subterrâneo e agora nós estamos com algum problema no aerador, que vai ter que paralisar o serviço, aí nós vamos usar o poço profundo, a água do poço profundo, e nesse espaço de tempo nós temos que secar esse aerador, o vazamento está na base dele, eu já coloquei uma equipe de quatro pessoas para fazer as análises, e hoje vai uma empresa, inclusive, fazer um estudo, porque nós temos que tomar muito cuidado, essas estações de tratamento, tanto a estação de tratamento de água da cascata, quanto a estação de tratamento de água, que é a ETA, peixe, elas ficaram sem manutenção por vários anos. As duas serão reformadas, então? As duas são. Agora, são investimentos grandes que o DAE terá que fazer, mas nós temos que trabalhar muito rápido, porque de nada adianta fizermos essas captações e traz para a estação de tratamento quando se pode, eventualmente, ter perda de água, e essa perda pode comprometer a estrutura das estações, que são esses vazamentos, e pode amanhã romper esses tanques e outros equipamentos. Então, me preocupa muito, nós encontramos em situação bem precária essas duas estações. Agora, deixa de captar água na represa cascata nesse espaço de tempo em que acontece a reforma da ETA ou não? Dependendo do local onde vai se mexer, no caso do aerador, nós vamos ter que paralisar a captação da cascata, mas isso não vai prejudicar o abastecimento de água, porque nós temos o poço profundo, é um poço guarani, também na cascata, que nós vamos utilizá-lo para abastecimento de toda a região da cidade onde a ETA cascata hoje atende. Então, o fornecimento de água não vai ser prejudicado de jeito nenhum. O único inconveniente é que essa água, que é captada em poços profundos, ela sai com 44 graus centígrados, então tem um custo, além de energia, de esfriamento de água e tal. Mas o DAE está preparado, hoje nós temos o plano B, o DAE não está tão abandonado como estava antigamente. Hora H, para quem exige a verdade dos fatos.